Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Demônio da Nerd de volta na área, gente! Ensinando o Trijasmo, que é o episódio de Weapon Seek Seed! Galera, estamos de volta! Firme e forte! Vamos lá! Detonar mais uma partida competitiva sem colocação! Galera, faltam apenas 10! 10 níveis pra gente conseguir rankear e subir pra começar a competir, né? Digamos assim, mais profissionalmente. Já tá chegando muito bem! Enfim, pessoal, vamos lá! Vamos detonar, galera! Mas antes, eu já peço... Descarregue, like! Bonitinho, garotona, garotona! Se inscreve no nosso canal, por favor, se você se inscreveu! Se inscreve agora aí! E é muito importante também, ativa aqui embaixo o sininho! Por favor, galera, ativa o sininho e saiba junto com a gente! Detonando! Let's go! Nossa, o mesmo cenário de ontem? Caralho! Fase de manimento! E aí, chegando no salão! O que a gente tá fazendo hoje, hein, Mico? Olha, gente! O meu pênis pra mim! É pra pouco, entende? A gente tem que maquiar a puta, né? A gente tem que ver... A gente tem que ver... Beleza, vamos lá! Geralmente, são sempre os mesmos personagens... Vamos ver o que eu acho que eles vão banir... Caveira! Beleza, let's go! Beleza, a gente vai defender, então... Começamos talvez bem... Começamos talvez bem... Começamos talvez bem... Vamo lá, hein... Acho que eu escolhi o personagem certo, hein... Acabado... Isabela você sabe, um pouco mais ok... Mas o que é podemos... Vamo lá,ISTALL, PEPEI Software, VR. Save it and等, restrain,好 a ב! Beleza! Hora de reforçar a proteção. 10 segundos de contato 5 segundos Área das bombas em segurança 4 segundos de contato 5 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 segundos de contato Não, 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 não. FBA, comunicado, a área da bomba foi comprometida. Paredes fortalecida! Plantando em um adeptador. Paredes protegidas! Já pode plantar mais 10 segundos. Cadê? 5 segundos contando. Vamos lá, vou botar a barreira aqui. Os inimigos localizaram uma bomba. Ele vai na operação hostil. Eu sou uma lição e acabar com a Raça B! O que é isso? Da onde veio? Por trás, mano! Caralho! Caralho! Nossa, eu ia pegar uma estatua ali, mano! Já era! Caralho! Ai, foi mal, gente! Ai! que chua! Uh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Um! Ah! Eu vou... Ah! Eu vou te ver! Eu vou ver se eu! Ah! Eu vou te ver se eu! Ah! 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 Precisamos encontrar a plomba. Vamos lá. Beleza, vamos lá. 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 Quase que eu sei. Vamos lá. 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 Que burra velho, burra demais Ah mano Pedeu mano Equipe aliada volta em combate Já era Nossa, que derrota braba hein mano Humilhante hein Também não assistimos sabotagem no nosso time né Enfim Galera, vou ficando por aqui Daqui a pouco a gente volta Já dando inicio Ao TRIJASMOS Sexto Episódio Valeu galera, abraço Tchau